Música Sumo Sacerdote, Santo Eternal É Jesus, o Senhor Intercede junto ao Pai Celestial Nosso Deus, Criador É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome, a nossa oração Chegará ao Criador Sacerdote e compassivo É o Senhor Ele nos resgatou É piedoso para com o transgressor Pois na cruz nos salvou É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome, a nossa oração Chegará ao Criador Foi tentado em tudo O Senhor Jesus resistiu com valor Com Seu braço forte Ele nos conduz Tem por nós Grande amor É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador No Seu nome, a nossa oração Chegará ao Criador Em Seu nome, a minha short